O projeto Taekwondo no município de Itapejara do Oeste atende três projetos, a pai, crianças carentes e a terceira idade. Este ano veio se somar aos projetos a modalidade de alto rendimento. São aqueles jovens que estão sendo preparados para competições em campeonatos. O mestre Gilberto Morando é o responsável por preparar o treino específico para cada grupo. A gente trabalha sempre pensando o que cada um consegue fazer, as aulas são bastante divertidas para que eles consigam se divertir durante as aulas, tendo em vista que a gente está trabalhando na saúde e qualidade de vida. O projeto oferece atividades para os apaianos, como eu disse. De acordo com a diretora da instituição de ensino, os resultados alcançados são satisfatórios. Tenho visto mudanças bem evidentes no comportamento, na coordenação motora, no desenvolvimento global deles. E eles amam o Taekwondo, então eles fazem tudo para não perder a faixa, para ganhar premiações. Falei da terceira idade. Conheci pessoas como dona Dorvalina Minosso, que está com 81 anos. Ela descobriu o Taekwondo há quase dois. Ela me contou que a mudança foi extraordinária. Antes eu não andava quase, muito pouco andava. Não conseguia arrumar no calçado, não podia me abaixar, não podia, não tinha mais, sabe, estava quase em cadeira de roda. E hoje já estou fazendo exercício. E olha só, a filha da dona Dorvalina, a Márcia Minosso, de 52 anos, começou a praticar o esporte por influência e insistência da mãe. O local de treino mudou de endereço, aí foi um motivo a mais para a Márcia começar no esporte. Nós tínhamos a academia próxima da nossa casa, ela ia sozinha. E de repente mudou para cá, ficou mais distante, ela não tinha como vir sozinha. E daí eu acabei trazendo ela e acabei ela me motivando também, estamos fazendo junto aí. Outro exemplo é o seu Lorivaldo da Rosa, de 71 anos de idade. Ele me contou que aquela vida sedentária ficou no passado, hoje nem se compara. Melhorou bastante, viu, a minha saúde em primeiro lugar, a saúde. E aconselho toda pessoa idoso, está na hora de não perder o Taekwondo, é muito importante. Você também falava de problema na perna, de falta de... É muita canseira, muita canseira. Hoje eu não sinto canseira na perna, não sinto dor na perna, estou muito legal. É um esporte que pode ser praticado por todos. Aqui para este pessoal é qualidade de vida. Os anos vão passando, a gente fica limitado, né? A gente não consegue fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, fica tudo endurecido, tudo travado. E o Taekwondo é liberdade para mim, é uma grande liberdade, porque a gente consegue fazer aquilo que nunca imaginou que ia fazer. Muito bom, Taekwondo é excelente. Eles foram motivados pela família, pelo mestre e pela idealizadora do projeto. Qualidade de vida é o que eles têm. E quantos exemplos. Ele só tem a agradecer. Ele só tem a agradecer.